Então vamos para a nossa receita, para fazer esse bolo delícia da Andréa, que arrasa, que o último bolo que ela fez aqui, minha gente, falei para ela, o bolo ficou triste, porque não tinha para todo mundo, de tão delícia que estava o seu bolo, de tão delícia. Para a nossa massa, uma xícara de chá de açúcar, um quarto de xícara de chá de óleo, uma xícara e meia de chá de farinha de trigo peneirada, sempre peneira, né? Sim, sim, porque na hora de mexer não fica, não forma os gruminhos dentro. Ah, é boa. Uma colher de sopa de fermento em pó, dois ovos e um copo de iogurte natural. Exatamente. Vamos embora para a sua massa. Vamos lá então, gente. Liquidificador. Liquidificador, tá? Vamos colocar os ovos. Iogurte, iogurte natural que a gente comprou no mercado, esse aqui é o sem sabor, mas quem quiser colocar com o mel também fica muito bom, pode colocar também. Eu ia perguntar esse, porque é gostosinho do mel também. É, muito bom também, mas esse aqui é natural mesmo. Desnatado, não? Não, esse aqui é o mel natural, isso. Isso, mas desnatado também pode, viu? Ah, boa. Aí a gente vai colocar o óleo. E o açúcar. Colocamos no liquidificador. Três minutinhos é isso, né? Isso, mais rapidinho, mas em casa é três minutinhos, tá? Tá. Aí a gente coloca no bol. É muito prático bater no esticador, né, Déia? Muito prático, o bolo fica uma delícia. Ó, farinha de trigo, já tá peneirada. Não esquece de peneirar em casa. E o fermento, tá? Tá. Aí sim adiciona os dois. Isso, pode colocar os dois. Mexe com o fuê, com a colher de pau, pra qualquer pessoa gostar de mexer. Facinho essa massa, é a ideia. Facinho. Ele fica bem fofinho, bem molhadinho por dentro. Também não é um bolo muito doce, tá? Legal. E aqui eu criei ele com uma cobertura de limão. É. Que a gente vai aprender a fazer também. Ai, que delícia. Eu já vou ensinar vocês a fazerem. A massa a gente bate até ficar homogênea. Homogenou. Pronto, essa aqui é a massa do bolo. Gente, que rapidez. Super simples, tá? Adorei. Não tem erro esse bolo. Não tem erro, Brasil. A forma untada. Forma untada. Com farinha e manteiga. Com farinha e manteiga. Tá. Forma número 15, tá, gente? O outro bolo, todo mundo ficou me perguntando qual era a forma. É a número 15. Gente, que delícia que vai ficar esse bolo, hein? Ó, pronto. Déia, tem vendido bastante bolo? Conta pra mim. Tenho, tenho. O pessoal assistiu Santa Receita lá? Assistiu. O pessoal de Jundiaí inteiro assistiu a Santa Receita. Todo mundo comprando bolo. Ai, que maravilha. A gente gosta disso, né? Foi um sucesso mesmo. Sucesso mesmo. Sucesso é seu. Obrigada. Aí aqui, a gente leva pro forno, tá? Forno pré-aquecido. Pré-aquecido, já colocamos pra... Já tá pré-aquecido. De 25 a 30 minutos. Esse bolo também é um bolo rápido passar, tá? Que ele é um bolo leve também, tá bom? A senhora arrasa, né? A gente faz o que pode, né? Olha isso, minha gente, não é? Porque agora, minha gente, é a cobertura maravilheteira dessa mulher. Muito fácil também, hein? Muito fácil mesmo. Olha, uma caixinha de leite condensado, suco de dois limões e raspa de limão pra decorar. Exatamente. Gostei, vamos lá. Aqui tem uma caixinha de leite condensado, tá? Aham. Ó. Isso aí não vai pro fogo? Não vai pro fogo e fica parecendo um mousse, tá? Olha é. Igual aquele ali, ó. Bem lindo. Bem lindo. A gente cortou porque não tava parecendo que era de verdade. Ah, olha isso. Ó, o limão. Coloquei o limão. Mexi, ó. Ele vai virando já um creme, ó. Que demais. O segredo é mexer, tá? Ó, mexe bem. Ele já vai ficando grossinho. Consistente, ó. Bem, achei que você ia pôr ele tipo ponto de beijinho. Não, esse aqui é o segredinho que a gente só conta aqui no Santa Receita, viu? Olha ela, Brasil. Arrasou. Arrasou com a nossa cara. Que demais. Ó, mexeu. Ó, como que já tá ficando, viu? É, já fica mais grossinho. O limão faz isso, né? Parece uma ganache, ó. Parece uma ganache. E uma dica aqui que eu vou dar pra vocês, é que a gente colocou um bolo no forno. Só que eu já tinha feito esse bolo antes, por quê? Porque essa calda não pode ir no bolo quente, tá? Ah, boa dica. Ela fica mais legal no bolo frio. Então esse bolo aqui a gente já assou. Já deixamos esfriando. Então vou desformar ele, tá? Tá. Então não faça caldinha no bolo quente. Aí eu vou desformar ele. E... Uau! Ai, ai, ai. Que bolo lindo! Falando pra mim que eu viro bolo muito rápido. Mas é costume, é costume. Mas é a prática, né, gente? É a prática, Brasil. Aí vamos lá, ó. Que lindo esse bolo, né? Já fez a calda. Você não precisou nem levar pro forno. Ó, gente, como que fica a calda, ó? É um beijinho. Ó, não precisa de bico, não precisa de nada. Esse aqui é bolo pra fazer em casa. Qualquer pessoa faz em casa, tá? Qualquer pessoa faz em casa. Não tem erro. Ó, mas a gente tá arrasando esse Santa Receita hoje, hein, diretor? Que maravilha! Maravicherry! Deixa cair do ladinho pra fazer um charme, né? Pra fazer... Eu já vou engolindo seco, né? Toda vez eu já fico zoio. Eu falo que o povo tem zoio, mas eu tenho também, gente. Não tenha dó de colocar a cobertura no bolo. Que demais! Eu adorei essa cobertura rápida e versátil de fazer. A gente fez uma... Eu fiz uma cobertura também de... Ah, é? Com a geleia de morango. Por quê? Porque esse bolo, ele pode ir com várias coberturas, tá? Ah! Cobertura de paçoca, que fica uma delícia também. Porque ele não é tão doce, né, ideia? Não é tão doce, então ele aceita uma cobertura bem doce em cima dele, tá? Que arraso! Agora a gente coloca a raspinha de limão. Pronto, o nosso bolo tá pronto. Uau, Brasil! Que coisa mais delícia desse mundo! Eu já vou começar aí pro outro lado, que vocês sabem que eu até me perdi aqui, né? Fiquei de olho no bolo. Não, é o melhor lado. Fiquei. Agora eu vou. O Albiane, a geleia de morango, ó, quem quiser fazer a geleia de morango, ela fica assim, tá? Que linda! E o que você põe nela? Aqui, ó, foi uma caixinha de morango, tá? Tá, picado, e duas colheres de açúcar, só. Só. E deixa dar uma fervida, uns 10 minutinhos. Mais nada, não coloca água. Meu Deus! Fica linda assim, vermelha, porque o morango é natural, né? Não é... Não é... Não é difícil. Então fica linda e uma delícia. Tá? Tá bom. Tá bom, então. Tá bom. Tá bom, Brasil, arrasou. Eu quero um pedaço desse bolo. Te dá agora. Ai, ai, ai. Quando ela for cortar ali, eu vou só ler uma mensagem, que eu tô vendo uma outra mensagem. Tô de olho em outro prato aqui também, ó. Ó, gente. Olha a Maria Lúcia. O que ela tá fazendo aqui pra gente? De Guaraciaba, Minas Gerais. Maria Lúcia, olha que arte que ela fez. Boa tarde, Abby. Acabei de fazer essas lindas rabanadas. Não precisa ser final de ano pra gente fazer essas delícias. Essas são recheadas com doce de leite. Grande beijo. Maria Lúcia, você arrasou com a nossa cara, Brasil. Que linda você. Adorei, adorei, adorei. Deve estar uma delícia, hein? Combina com o dia de hoje. Um beijo pra você. Vamos ler mais uma, diretor? Só mais uma. Da Rosário, de Viçosa do Ceará. Boa tarde. Estou muito feliz em passar a tarde do meu aniversário. Ah, que coisa linda. Com você e suas receitas maravilhosas. Como esse bolo, que é tudo de bom. Um grande abraço. Então, Rosário, um beijo pra você. Que Deus te abençoe. Um feliz aniversário. E esse pedaço de bolo que eu vou comer, eu sei que é ruim, mas o significado e a intenção é boa, tá? É pra você. É o nosso presente pra você dessa tarde. Então, que Deus te abençoe, viu? Vamos cortar um pedaço de bolo e parabéns pra você, Rosário. Muita gente tá fazendo a festa de aniversário e tá comprando bolo assim. Tá ficando na moda já. Mas tá na moda. Tá no modo que bolo assim é muito gostoso. Bolo caseirinho. Ai, ai, ai. Ideia, você arrasa com a nossa cara. Fofinho por dentro. Tô vendo tudo. Maravilhoso. Cheiroso. Cheiroso. Fofinho. Fácil de fazer. Exatamente. Ai, meu Deus. Que delícia. Que delícia. Que bolo maravilhoso. Que bom. Que você gostou. Diretor, esse bolo aqui, ele é macio e leve, de derreter na boca. Exatamente. Nossa, ele é de derreter na boca. Teia. Que bom. Nossa, o pessoal aqui tá falando no meu ouvido que o suíter inteiro vai fazer esse bolo fim de semana. Oba, tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo, Brasil. Se quiser colocar com iogurte de cenoura, iogurte de mel, pode colocar, não tem problema. Ideia, passa suas redes sociais. Eu tô no Instagram, tá? Andleia Santos e Gasoli, do Instagram. Tem mais? Não, não tem. É só o Instagram. Não, tá ótimo. Ali as pessoas vão ver tudo. É, isso mesmo. E conta pra mim, como é que chama a sua loja de bolos lá em Jundiaí, pro pessoal ir lá? Minha loja de bolos chama Empório do Bolo. Fica em Jundiaí, tá? Ali no bairro do Retiro. Bairro do Retiro. Então você mora lá? Bem no coraçãozinho do Retiro, viu? Vai lá, porque come o bolo, que é lindo. Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço.